Começando mais um vídeo aqui do nosso canal, para quem não me conhece eu sou Edgar, eu sou a Emily Pessoal, a gente vai fazer o resumo da semana de um jeito diferente para quem está estranhando Na verdade a gente só vai começar esse vídeo aqui, um vídeo começando diferente Vocês devem estar estranhando né, cadê a obra, o resumo da semana na casa de vocês? Não, que estranho A gente na verdade veio aqui passar um recado para vocês, bem no início do vídeo, para todo mundo que acompanha a gente, a gente teve uma ideia essa semana né Edgar? Pessoal, muita gente reclama para a gente que está difícil, a gente sabe o quanto está difícil, a gente está passando por isso também na obra E com isso a gente pensou em fazer... Está difícil começar a construir né? Exato, começar a construir, começar ou fazer o projeto, ou enfim, ou precisa de um empurrãozinho Enfim pessoal, a gente vai tentar ajudar vocês de uma maneira, para tentar dar um empurrão né? Na sua obra, no seu projeto, uma ajuda E o que a gente pensou essa semana? Vamos fazer uma rifa, o que vocês acham? Eu queria que vocês comentassem aqui embaixo, antes de começar o vídeo, para a gente saber o que vocês acham Se vocês comprariam, se vocês gostariam dessa rifa, para tentar dar essa impulsionada Como que seria essa rifa né? A gente pensou em fazer, em dar dois prêmios, ou um projeto completo né? Pela Jane Pela Jane, que foi ela que fez o nosso projeto, então a gente pensou em dar um projeto completo, que é caríssimo gente Só para vocês terem uma ideia, é muito caro É muito caro, quem já cotou sabe que é caro, para quem não conhece, o canal dela chama Reambientando do Seu Jeito É o canal da Jane, no caso, e ela fez o nosso projeto gente Ela é especialista em projetos de kitnex Nesse projeto, ela vai dar, o projeto estrutural não, o projeto arquitetônico De até 100 metros quadrados Isso Então se for menos, fica por isso mesmo, e se for mais, a pessoa paga o excedente Mais metragem, exatamente Paga o excedente Se for menos, vai ser isso daí Então, pessoal, tanto para quem vai reformar uma casa, para quem vai começar do zero, para quem, enfim Quem quer construir É, a pessoa pode ter uma casa, transformar a casa dela Ela pode começar do zero e fazer uma obra de até 100 metros ou mais ou menos Ou também, ela pode fazer esse projeto futuro Ah, eu quero fazer, eu tenho um terreno, não vou começar a construir Não quero agora, mas eu vou começar a construir Então é isso, pessoal, para vocês terem um norte Que a gente sempre fala, o projeto é ter um norte Ah, Edgar, eu não quero o projeto, eu já estou com a obra, enfim Ou não, eu quero fazer minha obra sem projeto Então eu prefiro o money É Eu prefiro ganhar o dinheiro Pessoal, com isso a gente vai fazer a transferência para a conta de vocês Do ganhador Do ganhador, obviamente E a gente vai colocar aqui também o ganhador Então, vai ser o projeto ou quanto é o dinheiro? Ou 3 mil reais em dinheiro, tá bom? Então comentem aqui embaixo o que vocês acham dessa rifa Ah, o valor da rifa, qual que é o valor, Emily? 15 reais, a gente está pensando em fazer um valor bem acessível de 15 reais E eu acho que o Edgar falou que dá para fazer duas por 25 É, ou duas por 25 O que vocês acham? A gente vai ver no aplicativo, tem um aplicativo próprio Para fazer uma rifa bem direitinho, bem bonitinho É uma rifa online Então eu acho que se der Que é Loteria Federal, se eu não me engano Ele sai pela Loteria Federal E tem um custo, tá, gente? Esse aplicativo, ele cobra uma porcentagem disso daí, dessa rifa Então, eu acho que vai girar mais ou menos em torno disso 15 reais cada número Mais ou menos É, e aí a gente, o ganhador vai ganhar ou o projeto completo Ou ele escolhe por ganhar os 3 mil reais Vai ser de 15 a 20 reais Então comentem aqui embaixo o que vocês acham Se vocês comprariam ou não Se vocês querem ou não Isso é muito importante para a gente saber Se lança essa rifa essa semana ou não, tá bom? Então bora? Bora lá para a nossa obra em um trisco de mágica Não é nem um passe Não é nem um passe, é um trisco 3, 2, 1 Esse é mais um resumo da semana Aquele vídeo tão esperado para quem nos acompanha aqui Ou toda semana e está vindo desde lá da terraplanagem Então mais um resumo da semana que a gente começa hoje E com bastante novidades e bastante mudanças Cada semana, gente, é uma alegria É uma satisfação É um prazer É uma dificuldade Cada semana é uma loucura, gente Essa é a palavra certa Então para vocês que estão construindo aí Não pense que é fácil Vão para cima que é difícil Mas no final o prazer parece ser muito bom A gente não chegou no final ainda Mas é isso aí, pessoal Bora mostrar então Nossa evolução A gente começou daqui justamente porque Ali já tem uma grande surpresa, né? Aqui acho que foi encaramento? Não, aqui nada Aqui nada, então Só a nossa maior surpresa Olha isso aqui, gente Estamos começando de fora Antes de vocês verem a fachada Gente, agora a nossa kitnet Está virando realmente uma kitnet, né? Já dá quase para morar Na verdade se vai ligar encanamento Encanamento está ligado Se ligar a luz Já dá para morar, gente Já tem janela Já tem o fechamento Não dessa da outra Então eu vou mostrar para vocês a fachada Bora lá Pessoal, hoje a gente tem a fachada para mostrar Tem lá em cima Tem o quartinho Umas compras que eu fiz Tem bastante coisa Olha isso aqui, gente Olha essa nossa fachada Meu, olha que bacana que ficou E a gente já tem portas Olha isso aqui, ó Estou tentando fechar Para mostrar para as pessoas A porta, ó Dá uma batidinha aqui, ó Vamos bater aqui a porta Opa, olha o dedinho Ixi, não deu, gente Não deu, deixa quieto Olha aqui a nossa janela Essa é a nossa porta, pessoal Eu vou tentar pegar a chave dela Para ficar mais legal Vamos tentar colocar essa chave aqui, ó Aí, agora dá para fechar Aí, é porque aqui, pessoal Tem um puxador Só que eu só vou colocar esse puxador Quando finalizar a obra E aí, a gente vai abrir as portas Porque as portas estão todas fechadas, tá? Vocês estão vendo essas fitas caídas Aqui, ó Ela é que segura o papelão Que está nas outras lá Que vocês vão ver já Mas, pessoal Essa é a nossa porta Nossa porta de lambril, tá bom? Aqui também, ó É branco Tudo branquinho Então, vocês veem que é uma porta É alumínio branco, né? E aí, a gente escolheu o lambril Porque é... Mais bonito, né? Mais bonito Mas... A gente tem que proteger, né, Edgar? É, então Estou protegendo ela Colocando alguns papelões Os próprios que vêm na... E esse daqui soltou, né? Porque deve ser soltado com o vento Não sei E aí foi bom E eu acho que soltou Para o pessoal poder ver essa porta Porque ela não estava aparente Eu tampei Com medo de arranhar Gente, uma porta branquinha Dessa daqui, ó Se o cara sem querer Bate um bloco aí Ou qualquer outra coisa Acabou com a porta, gente E aí, acabando o resumo A gente cobre de novo Aí eu já vou cobrir ela de novo Já vou deixar igual Faltar essa daqui, ó A gente está deixando elas assim, ó Aqui está bem organizadinha Bonita, né? Olha Aquela lá está tudo caído Eu não sei por que, gente Foi a última que a gente fez Acho que faltou Foi porque faltou a fita, não foi? Não, não Eu acho que foi umidade Não sei, gente Ó, a nossa outra janela Ou seja, aqui em cima, ó Aqui em cima não Na verdade, aqui embaixo Já está todas três prontas Aquela lá que não ainda Fizemos as pingadeiras em todas Já também De porcelanato De porcelanato Agora bora entrar com a gente aqui, ó Para vocês verem Está aberto aí? Tá Gente, olha isso Nossa casinha Está ficando com carinha de pronta Olha isso Damiãozinho já fechou aqui, ó A A porta não O muro A divisória É, a divisória Já está fechada Então já está Sem o acesso De uma para a outra Que a gente sempre fazia Saia aqui e ia para lá Saia de lá e vinha para cá Agora não dá mais É só realmente pela porta Gente, eu acho que aqui embaixo É isso Ah, outra coisa Só um detalhe Um inscrito Mais um inscrito Vocês são muito top, gente Vocês dão dicas incríveis para a gente De verdade Do mesmo jeito que a gente Passam para a gente Que a gente impulsiona A pessoa construir Que muitas dicas Gente, vocês também dão muitas dicas legais para a gente, tá? Eu fiz isso daqui O cara falou assim para mim Edgar, mas cadê o ponto de água daqui, Edgar? De filtro? Falei, pute, e agora? Cadê o ponto de água? Damião, você tirou daqui de cima Colocou aqui para baixo Agora vai ter que fazer outro aqui, Damião Nossa, o homem ficou doido O homem ficou doido Ele falou, meu, vamos fazer Tem que fazer Mas Hoje Conversando com o Thiago Para quem já assistiu outros resumos da semana Que está construindo 18 kitnets Que inclusive eu fui na obra dele essa semana Mas eu não consegui gravar lá Mas gente, a obra do cara está sensacional Assim, tudo de alto padrão, lindo Enfim, gente Aqui ele me deu uma dica de colocar um filtro Na própria torneira Só que na torneira de mesa, né? É, tem uma torneira junto com o filtro Então tem uma entrada e duas saídas Exato, só que eu conheço isso Para torneiras que é no alto Aqui assim, ó Que já sai em cima da pia Não conhecia que tinha na pia Então essa daqui eu vou avisar o Damião Que ele não precisa nem mexer mais As de cima ele já fez Que inclusive, bora mostrar lá nosso estoque, Emily Para eles Olha, gente, a gente estava quase sem material aqui Na obra A obra está acontecendo Todo mundo está acompanhando O que o país está passando Tudo fechando novamente O estado de São Paulo Fechou tudo, gente Então sexta-feira Sexta foi? Sexta-feira É Gente, foi uma correria para a gente Quem nos acompanha no Instagram Viu? Eu saí de casa cinco horas da manhã Na quinta a gente saiu à noite Para fazer as compras Na sexta foi a retirada Lá em Guarulhos Na Sodimac No centro de distribuição da Sodimac Então a gente foi lá fazer a retirada Dos materiais que a gente comprou Agora eu vou mostrar para vocês os materiais Porém eu tirei uma parte lá E a outra parte em Etibaia que é o cimento Gente, olha isso daqui Esse é o nosso material Retirado 120 sacos de argamassa Para começar nossos contrapisos Que eu não vejo a hora Na verdade é a argamassa depois do contrapiso É Colar o piso, verdade A hora que fizer o piso Aí pronto Aí eu já vou achar Já dá para alugar já Vamos tocar o barco e acabou Cimento Gente, cimento Olha quanto cimento aqui 60 sacos de cimento Que a gente tinha só uns 10 também E como vai fechar A gente Se tiver que comprar De um bairro aqui É muito caro Então a gente comprou 60 sacos de cimento 120 de argamassa Encanamento Encanamento também Que eu comprei Essa semana Lá na Eletro Leste Para quem não acompanha no Instagram A gente comprou Encanamento é só na Eletro Leste Que preços assim Três vezes menos Em um cotovelo Para vocês terem ideia E gente A gente tem uma novidade Olha isso daqui Que já está aqui A gente mudou o projeto A gente mudou o projeto Mais uma vez A gente mudou Mais um gosto nosso Enfim A gente quer fazer Uma fachada A gente vai fazer Uma fachada Revestida Porque no projeto Estava com pintura E aí eu falei Digara Para a gente ficar Pintando o tempo todo É muito mais caro E muito mais trabalhoso Então vamos deixar Pelo menos a frente Do empreendimento Bonita Para quem chega E vê A gente falou Vamos fazer Pelo menos a frente Revestida Para ficar sempre Bonita E a lateral Que é uma outra Fachada A gente deixa Pintada Só que Temos um problema Na fachada Para quem acompanha Nós aqui No Youtube E lembra Nós temos uma porta De entrada Das caixas d'água Na verdade A Emily é bocuda Já falou tudo Enfim E gente Essa porta Deu muito trabalho Para a gente A gente não sabia O que fazer Mas bora lá Subir para a gente Mostrar para vocês Como já está ficando Apesar que a gente Podia dar uma palhinha Aqui Do nosso Do nosso investimento Só uma palhinha Aqui Aqui Vai virar Olha aí Dá uma olhada Na verdade O projeto A gente que fez É o projeto Da nossa cabeça A gente não sabe Se vai ficar bom Olha isso gente É um revestimento 3D É Quanto custa o metro Dele Caríssimo Deus me livre Foi o nosso único luxo Da obra Foi a coisa mais cara Da obra Tudo que a gente Não gastou Nos revestimentos Nesse daqui A gente Esculachou A verdade é esse Esculachou Esse daqui Da Bianca Ogrês Está saindo Pelo menos na loja Que a gente comprou R$109,90 O metro E a gente Como tem CNPJ Não é de CNPJ Do ramo Não tem nada a ver Gente Então isso aí Outra dica CNPJ Está usando em muita loja Pode ser de qualquer ramo A gente é do ramo Do eventos Mas se você tiver ramo De outra coisa Ou se você tiver um amigo Que tem um Qualquer outro ramo Você fala Eu não tenho Mas tem o meu vizinho É eles não pedem É o meu vizinho Ele tem uma padaria Meu amigo Qual que é o CNPJ Você põe o CNPJ Lá e acabou Gente Não precisa comprovar Então com o CNPJ A gente pagou R$80,50 O metro R$20,00 Abaixo Gente R$20,00 Não R$30,00 É verdade R$30,00 Então assim Vocês economizam muito Com o CNPJ É o que eu falei Pode pegar de um vizinho E não tem problema A diferença é muito grande Vocês veem que a gente Economizou R$30,00 No metro Dela Então dá uma diferença Muito grande no final Às vezes você vai fazer Uma comprinha besta É R$1,00 Inclusive existia também Outros revestimentos Mais baratos Só que gente A gente chega lá A gente escolheu R$10,00 De R$10,00 Só tinha um E mais bonito Mais barato E mais bonito Do nosso gosto Lógico A gente gosta de um 3D Que ele é bem pra fora Gente E não tem estoque Aí você fala Tá, então eu quero aquele outro Que eu não gostei Não tem Aí vai o que tem Aí tinha, claro Tinha uns mais baratinhos A gente falou assim Ah, vamos pôr o nosso caprichão Na fachada A gente vai fazer Uma parte dela Dá pra ver aqui Dá pra ver Um marronzinho Um marron Então a gente vai fazer Tudo branco E uma faixa marrom Só uma faixa marrom E o revestimento Todo branco E colocar dois vasos Na frente Mais ou menos Que é o que a gente tem Fazer um paisagismo Que eu gosto, né Gente, de planta Mas é isso aí Bora lá em cima Pra vocês verem Como é que tá a fachada Eu já deixei tudo aberto Aqui pra vocês verem Na verdade eu fui e voltei Porque eu cheguei aqui E esqueci a chave, gente Pelo amor de Deus Vocês são assim também Eu esqueço tudo, mano Se não tiver na minha frente Nossa senhora Pessoal, olha isso aqui, ó Dá uma olhada Como é que tá essa fachada Pra quem lembra Tínhamos um quadradinho ali, ó Já não se existe mais Esse quadrado, gente Olha aí, ó Já está rebocado Mas não sarrafiado, né Que fala É, eles não deixaram Perfeitamente liso Porque eles vão revestir, né Porque tem o revestimento Então eles deixam mais grosseiro Ah, e ali, ó Naquela parte Deixa eu ver Nessa parte aqui Vai ser pintura normal E só aqui mesmo Que a gente vai fazer O tal do revestimento Né, vamos dizer assim Então bora lá Ver Como é que ficou lá dentro Eita Tá meio apertadinho Meio perigoso, hein Chegou a areia Ah, outra coisa, pessoal Compramos areia mais grossa Pra fazer o contrapiso E essa areia fubá Que é a do reboco Então a gente já está Municionado De material Municionado Gostou? Não Guerrilheiro, cara Enfim, gente Olha aqui, ó Ah, outra coisa Que tirou as escoras Aqui Nossa, agora Tá parecendo Tá mais aberto Meu, eu nem percebi Ah, eu falei pra você Que tirou as escoras Nem vi Então bora pra dentro Aqui, ó Pessoal Chegou mais material De gesso Ah, vocês vão perguntar Edgar, mas o gesso O que que aconteceu? Não veio? Não fez nada de gesso? Pessoal, essa semana Eles não vieram Eles pediram pra ir Pra outra obra Na verdade Pra gente foi bom Também Porque, gente De verdade Quando você está pagando Duas mãos de obras Diferente É muito difícil Não, e o Damião Ele estava correndo Loucamente Loucamente pra fazer E aí De 15 em 15 dias A gente paga o pedreiro E o gesso A cada semana Então, gente Eu vou falar Não é mole Olha Aí ele falou Olha, eu preciso de uma semana Eu falei Ai, graças a Deus Então tá bom Então tá bom Então vamos seguir em frente E depois semana que vem Você faz Se quiser parar depois de novo Não tem problema Porque agora Tá no andamento da obra Não tem problema Então, enfim Eles chegaram aqui Colocaram já o material O Damião já fechou Aqui também, gente Olha aí, ó Já fechou Já colocou todas as caixinhas Que precisava Já rebocou aqui em cima Gente, aqui andou Essa semana, né, Emily? E agora o gesso volta Então vai voar Vai voar essa semana É verdade, ó Ó, essas caixinhas Caixinha tudo Também aqui em cima Ele já preparou tudo, gente Tirou as escoras Não, e o pior Eu cheguei aqui Eles estavam mexendo Essas escoras Que estão ali, inclusive Olha as escoras lá Nossa, gente Agora vai voltar Olha quanta escora lá Não, e agora vai voltar Você vai revender, né? É, vai reverter Meu cara tá me enrolando Agora, viu? Deu uma enrolada em mim E depois eu explico Pra vocês melhor No outro vídeo Olha aqui, ó Já passou já Encanamento de luz, né? Encanamento não A elétrica Fizeram mais esse reboco aqui Gente, tem mais gesso aqui Olha quanto material De gesso que tem Eu acho que eles deixam Um pouco pra Tipo assim Esse daqui vai dar pra essa A outra vai dar pra outra Será? Não precisa não ficar movimentando Vamos lá ver se tem na outra Então, bora lá Dá uma olhada Nossa, mas eu dou uma sensação Meia esquisita, não dá? Dá, mas agora A hora que tiver o Guarda-corro O guarda-corro Vai ficar a coisa mais linda É, mas olha Dá medo De verdade Agora dá um pouquinho de medo As madeiras dão uma falsa segurança Gente Não dá, né? Não, a madeira dão uma falsa segurança Aqui não tem gesso Aqui ainda não tem gesso Aqui ainda o Damião tá fazendo O encanamento O encanamento, né? O encanamento A elétrica Mas já fez o fechamento aqui, ó Aqui também O encanamento já tá pronto Esse encanamento O encanamento já Ali também, é verdade O encanamento já tá pronto E é isso aí, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui ele fechou Tem essa diferença Porque esse banheiro Veio mais pra cá Nas outras A diferença é pra dentro Então é isso aí E aqui ele fez Aqui em cima Assim Igual a de baixo Pra ficar no mesmo alinhamento Do banheiro de baixo E não pesar na laje É, ele fez bem em cima da laje Porque se ele fizesse no isopor Ele podia descompensar, hein? É, aí ele fez assim E falou que ia ser assim Mas praticamente o quebra-quebra Aqui, gente Já tá quase acabando Vocês podem ver Que já tá tudo quebrado, ó O encanamento passado Tudo, gente Ah, acho que seria o negócio Falar sobre a internet lá fora O que você acha, Digardo? Ah, é verdade, pessoal Nunca falei sobre isso Num resumo da semana Nem em situação nenhuma A gente sempre vai deixar Uma caixinha aqui fora Pra uma passagem de internet Aqui tem duas O Damião achou que eu ia pôr a câmera lá Eu não sei se eu vou pôr ainda ou não Enfim Vou ver Mas aqui vai ter uma caixinha de internet Tá? Na de baixo também tem Então o nosso roteador vai ficar sempre aqui No meio Com a vontade de que todas as kitnets funcionem A internet, né, Emily? Porque já é outro Outro passo A gente nem sabe como é que vai ser isso daí Mas esperamos que todas peguem Porque aqui dentro da nossa obra A Tim, por exemplo, não pega Meu celular não pega Aqui é ruim Enfim, não sei por quê Aqui na região não pega Aqui também recebeu nada de reboco Ah, fachada, é verdade Vamos lá ver? Vamos lá Que assim eu já filmo sem as escoras Gente, acabou tudo de reboco praticamente Só faltam os detalhezinhos agora E os quartinhos por dentro Aquele por dentro que não tá feito Olha aí, gente Que coisa linda Olha essa fachada Gente, eu não tinha visto aqui ainda assim Essa é a nossa obra Tá ficando bonita, não tá não? Tá Meu Deus do céu, gente A gente se espalha também A gente se admira Verdade, a gente se admira Não, só de pensar Damião falou que vai ter daqui duas semanas De revestimento na frente Nossa A gente já acho que Já fez ela em cima também É uma admiração Muito legal, viu? E as portas lá Olha como é legal Com as janelas Já tá ficando Com o formato de De pronto, né? Já Próximo passo Depois vai ser escada A hora que ele começar a fazer escada E muro Fizer escada e muro Aí você já Fecha o seu ambiente E já é só seu, né? É Pessoal, mas acho que é isso daí Foi muita coisa Muita novidade Espero que vocês tenham gostado A gente tá Vendo essa fase tão difícil Aí Fechamento pela segunda vez Espero que você que esteja construindo Esteja conseguindo Também Por mais que tenha Tantas dificuldades Assim como a gente É Mas estamos lutando aí E tentando ver o que a gente consegue fazer de melhor Eu queria agradecer É A todo mundo que foi lá no perfil do Léo É Verdade Curtiu Seguiu ele Gente, a gente bateu 926 seguidores Não, acho que foi mais, Edgar Não, já deu 926 mais ou menos É Muito obrigado Nosso combinado era chegar em mil seguidores Creio que essa semana já chega em mil seguidores E se você não sabe do que a gente tá falando Volta no resumo da semana passada Exatamente Segue o Léo Silva Montador no YouTube Pra gente ganhar uma escadinha No YouTube pra gente ganhar uma escada Uma mão de obra de uma escada É Tá bom, pessoal Mas agradeço de coração vocês que chegaram lá E falaram Viemos pelo Kitnet Terra Preta Viemos por Investir no Kitnet Viemos pelo Odigaro e pela AM É, muito legal, gente Muito legal o carinho de vocês A gente nunca pensou que a gente ia ter tanto Apoio Verdade Então acho que é isso daí, pessoal Muito obrigado por mais uma vez Estar assistindo a gente Mais uma vez Estar acompanhando a nossa obra Com esse carinho tão grande Eu vou até virar aqui de costa Pra nossa obra Com esse carinho tão grande Que vocês têm com a gente Que vocês comentam Que vocês falam Que vocês acompanham a nossa obra E nos ajudam Então, mais uma vez Muito obrigado a todos Que deixaram a gente Entrar na casa de vocês Na família de vocês E eu só tenho a agradecer, gente De coração É muito gratificante As mensagens que a gente recebe de vocês Então é isso, né? Até semana que vem Com mais novidades Até o próximo vídeo E essa semana a gente tem bastante vídeo pra sair Já saiu bastante vídeo, né? Essa semana bem legal Pra você que não acompanhou Nosso canal essa semana A gente saiu muito vídeo O vídeo do Cleuson e do Marcos Falando sobre o pulo do gato Nossa, vocês têm razão Gente, vocês têm um pulo do gato aí De seguro, cara Olha, vale muito a pena A gente vai fazer Como a gente garantir Que os nossos inquilinos vão pagar Pra mim Resolveu Resolveu E você ainda tem uma Uma garantia de todo o resto É, um suporte muito grande Pela Porto Seguro E com preço Bem pequenininho Quem não viu esse vídeo, gente Volta lá Tem lá Eles explicam detalhe por detalhe Caso vocês queiram Também tenham contato deles Vocês podem entrar em contato E encher o saco dele lá Eu falei pra ele explicar pra vocês E Olha os outros vídeos De todos que a gente já fez, né? Muitos vídeos Muitos vídeos de obra Muita coisa, gente Então continuem nos acompanhando Então é isso aí Até o próximo vídeo, gente Valeu Até a semana que vem Tchau